Oferecimento Loja Anime Jogos, a loja parceira do canal Pronto Pro Jogo. Os melhores preços em pré-vendas de jogos do Brasil, também em consoles e acessórios. Links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alexandre Lepesqued, sejam muito bem-vindos ao canal Pronto Pro Jogo. Galera, eu fiquei de fazer uma live para falar sobre a E3 da Nintendo, mas eu gravei um vídeo juntamente com o Diego do canal de replay, o Sidão do game, e o Novidade Casos, lá no canal de replay, esse vídeo já saiu e está bem legal, vale a pena vocês irem conferir, eu vou deixar o link aí na descrição. Então, eu vou deixar esse bate-papo para um segundo momento e vou fazer esse vídeo somente eu mesmo, falando aí as minhas expectativas e previsões também para a E3 da Nintendo em 2018, beleza? A gente já sabe algumas coisas, né, que vazaram vários rumores aí sobre a apresentação da Nintendo, muita coisa pode se confirmar. Os carros-chefes da Nintendo esse ano vão ser o Pokémon Let's Go, Pikachu e Let's Go Eevee, e também o Super Smash Bros, né? Sobre esses dois jogos, comentando inicialmente aí, o Pokémon Let's Go Eevee, eu estou bem ansioso para ver um pouco mais sobre ele, mais detalhes sobre a história, sobre a timeline, né? Que momento o jogo vai se passar? Vai ser no futuro? Vai ser na mesma timeline lá do Pokémon Yellow, já que é um remake, né? Como é que vai ser? Quem vão ser os líderes de ginásio? Como é que vai ser as batalhas? Como é que vai funcionar o online? Tem várias questões aí que eles precisam ainda responder. É claro, a gente vê um pouquinho ali de como vai funcionar a ambientação antiga, né? Aquela nostalgia aí do Pokémon Yellow, como é que ela vai ser retratada? Como é que você vai andar com os Pokémons? Todos esses detalhes eu estou bem curioso para saber, né? Sobre o Smash Bros, a questão que fica ainda é se ele é um porte. A gente sabe que Smash Bros não é um jogo que se faz muito rápido. Masahiro Sakurai já tinha declarado que estava bem cansado no último Smash Bros, e de repente a Nintendo surgiu com o Nintendo Switch. Será que deu tempo de fazer um Smash Bros do zero? Ainda mais que tem a modo história. Bom, a minha aposta é que esse Smash Bros vai reaproveitar bastante aí do Smash Bros do Wii U. Devem vir novos personagens, né? Alguns jogos novos estão chegando. Eu deixo aqui uma expectativa. Eu gostaria muito, né? De ver, por exemplo, o personagem zero da série Mega Man vindo para o Smash Bros. Com a chegada aí da coletânea do Mega Man X, quem sabe isso não pode acontecer, né? Mas isso fica mais no campo de um desejo do que realmente uma previsão. Se acontecer, eu realmente ia ficar bem surpreso. E devem chegar ainda outros personagens também para esse Smash, e fica torcido para que tenha uma história também. Como a Nintendo até agora apresentou ele somente como um Smash Bros, né? Sem dar indícios que ele é uma versão portada. Acredita-se que ele pode ser um jogo novo aí, reformulado com mecânicas novas, né? Então, essas dúvidas a gente vai poder tirar. Sobre outros jogos da Nintendo aí que eu gostaria de ver, provavelmente a gente vai ver mais do Yoshi, vai ver mais do Fire Emblem. Eu acho que o importante era a Nintendo consolidar o seu calendário na SE3, né? Deixar claro que para, sei lá, o segundo semestre a gente vai ter um jogo legal por mês. Não sei se ela vai conseguir manter essa frequência. O primeiro semestre foi um pouco espaçado, lembrou até um pouco as épocas do Wii U, infelizmente, né? O grande jogo que a gente tinha para o primeiro semestre era o Dark Souls, infelizmente. Ele não chegou juntamente com a versão de Xbox e PS4. Então, eu acho que é importante na SE3 a Nintendo mostrar o serviço aí, de que ela vai conseguir manter o compromisso de lançar um jogo legal, pelo menos a cada mês, na pior das hipóteses, a cada dois meses. Mas o ideal seria, pelo menos a cada mês, ter um jogo bacana chegando aí. Não que seja somente da Nintendo, mas uma ação conjunta dela, com third parties, com desenvolvedoras indies também, que fazem alguns jogos mais elaborados, que lembram aí AAAs, né? Tem alguns indies também mais bacanas. Então, é um dos pontos que eu acho mais importante a Nintendo consolidar na SE3, né? Deixar claro que o console vai começar a receber jogos com mais frequência e não deixar uma escassez, como foi esse primeiro semestre aqui, de 2018 até o momento, né? Eu gostaria de ver outros jogos surgindo aí da Nintendo, outras IPs também, é sempre bom. Então, principalmente, que eu gostaria de ver uma IP nova, uma franquia nova da Retro Studios. A Retro Studios, hoje eu vejo ela como um dos estúdios mais fortes dentro da Nintendo, né? Aquele estúdio que a Nintendo pediu, faz pra mim o jogo, ela fez muito bem feito. Ela pediu, faz outro jogo, ela fez outro muito bem feito. Toma conta que de Donkey Kong, ela foi lá e fez um Donkey Kong foda. Então, a Retro Studios já provou seu valor, ela já provou que veio. O próximo desafio que eu enxergo, que a Retro Studios deveria fazer, era criar algo próprio, né? Ela já mostrou que quando ela pega algo que é da própria Nintendo, ela faz muito bem feito. E eu acho que o próximo passo seria a Nintendo delegar pra ela criar uma franquia do zero mesmo. Que, querendo ou não, a Nintendo ainda tá um pouco dependente de Mario, Zelda e Pokémon. Por mais que as pessoas falem que não, sim, a Nintendo ainda depende dessa tríplice coroa. E é uma boa, se a Retro Studios pudesse lançar a mão aí de uma nova IP, essa seria, assim, o mundo ideal pra mim, né? Mas os rumores dizem que ela vai trazer um Star Fox baseado em corrida. Se for isso, eu vou ficar um pouco decepcionado, porque eu gostaria de ver isso, né, acontecendo. Similar ao que aconteceu com a Guerrilla Games na Sony. A Guerrilla Games que fazia ali os seus jogos, de repente, surgiu com uma IP nova, que é o Horizon Zero Dawn. Que se tornou aí já uma, criou uma personagem de identidade muito forte, vai fortalecer o catálogo aí e a identidade do Playstation, né? Então, eu imaginava algo parecido acontecendo com a Retro Studios e essa é a minha expectativa. Mas, de qualquer forma, se o projeto do Star Fox se confirmar, eu acho que vem coisa boa por aí, porque a Retro Studios não brinca em serviço, né? Então, será um jogo de corrida realmente inovador ou será um jogo de corrida aérea, não sei, de naves, né? Não sei, pode vir coisa boa por aí. A minha expectativa é boa quanto a esse jogo da Retro Studios e torcendo pra gente ver algo sobre isso nessa E3, né? Metroid vai ser muito bem-vindo também. Também, se eles já ganharam uma data, mostrar o gameplay, tirar realmente a dúvida, quem realmente tá fazendo esse Metroid, tem competência pra fazer? Esse Metroid vai ter uma abordagem diferente? Vai ser open road? A Samus vai viajar entre planetas? Qual vai ser a abordagem que a Nintendo vai trazer diferenciada pra esse Metroid? Será que vai ser só na mesma linha do Prime? Será que vai agradar o pessoal se for isso? Bom, isso aí também tô curioso pra saber, já que a Nintendo, ela, nessa geração, depois do Mario e Zelda, ela notou que algumas abordagens novas que ela pode trazer pros seus jogos, né? Gostaria de ver ainda, quem sabe, o tal do F-Zero que a gente sempre pede, né? Eu acho difícil, mas fica aí no campo especulativo, e é um campo mais de desejo ver isso sendo revivido, né? E por parte das third parties, eu acho que tá na hora da Nintendo também mostrar que ela vai ter apoio com mais frequência, né? Então, precisamos da data do Dark Souls Remastered, um pouquinho mais do gameplay dele lá, Quem sabe alguma parceria entre a Nintendo e a From Software aí, até no Dark Souls Remastered, né? Seria legal demais se a Nintendo conseguisse improvisar alguma coisa, até o Link, mano, meu sonho era ver o Link jogável dentro de Dark Souls. Cara, seria fantástico. Eu ficaria muito feliz em saber que esse adiamento do Dark Souls foi por conta que a Nintendo tava tentando alguma abordagem diferente nisso, né? Similar ao que a gente viu com o Bayonetta, né? Colocaram um skin de Zelda, do Metroid, de um Bayonetta. Por que não colocar um skin do Zelda dentro do Dark Souls? Será que a Nintendo guardou essa surpresa? Vou ficar aqui com um campo especulativo meu, né? Seria muito irado. Por parte da From Software, por enquanto é Dark Souls. Ficaria muito feliz se tivesse coletânea a algum novo jogo anunciado da From Software no futuro. Por parte da Capcom, seria bom também se a Capcom mostrasse algum novo jogo exclusivo pro Switch, né? Até agora a Capcom, sei lá, tá um pouquinho deixando a desejar com apoio ao Switch, tá anunciando coisas mais velhas. Se a Capcom mostrasse serviço aí também pra Switch, eu ficaria feliz. Vou apostar que tenha pelo menos um jogo novo da Capcom que seja exclusivo pra Switch. É uma aposta pessoal. Se não acontecer, beleza. Mas eu gostaria que acontecesse. Por parte da Ubisoft, também gostaria de ver pelo menos mais um jogo exclusivo da Ubisoft pra Switch. Depois aí do Myro Plus Rabbids, né? Eu acho que a parceria entre Nintendo e Ubisoft tá indo bem. Minha aposta é que a Ubisoft tem um time ali que tá dedicado pra fazer jogos pra Switch. Então, vou chutar que vem pelo menos um jogo aí. E seria legal se a Ubisoft trouxesse algum dos seus jogos antigos também. Sei lá, traz algum Assassin's Creed ou traz, sei lá, coletando em Prince of Persia das antigas. Pra ser jogável aí no Switch portátil. Ubisoft, o que mais que você pode trazer aí? Splinter Cell pro Switch? Não sei. Só sei que eu gostaria de ver um pouco mais de serviço também da Ubisoft pra Switch esse ano. E vamos lá pra o que mais que eu gostaria de ver aí. Ah, Square Enix. Square Enix, ela já deixou claro que criou uma divisão focada aí em desenvolver jogos pra Switch, né? A gente em breve vai ver o Project Octopath. Seria bacana se a Square Enix anunciasse pelo menos mais um jogo exclusivo. Sei lá, um jogo exclusivo dela pra Switch, né? PC3 pra 2019. Bom, seria um bom sinal. Seria que... Um sinal de que essa divisão já está trabalhando em algo a mais além do Project Octopath, né? Eu acredito que vem. E também seria bacana se a Square Enix começasse a separar um time ali pra trazer alguns portes também pra Switch, né? Por que não Tomb Raider? Reboot também, Rise of Tomb Raider. Por que não? Se roda em 360, dá pra vir, né? Espero ver alguma coisa da Warner Bros, algum apoio da Warner Bros pra Switch também. Talvez se eles mostram um serviço, algum porte, alguma coisa. Entendo. Se esse Zelda 2D se confirmar que seja uma continuação do Zelda Force World Adventures que foi lançado pra GameCube, aquele jogo merece demais uma continuação, na minha opinião, né? É um jogo lindo, cairia muito bem com a proposta do Switch pra jogar também no modo multiplayer local, até 4 pessoas. Aquele jogo é fantástico, eu não entendo porque não teve continuação ainda. Então, por favor, se concretizar esse rumor de Zelda 2D, que seja uma continuação do Zelda Force World Adventures, se vier o Zelda Skyward Sword HD também, como sinal de alguns jogos de Wii, chegando em HD também vai ser bem-vindo. Beleza? Ah, não posso esquecer. Square Enix? Quem sabe não pinta alguma coisa aí também de Kingdom Hearts, Winter Switch? E sobre Konami? Konami também tem dois jogos, eu tava esquecendo. Konami, por favor, coletânea Metal Gear da geração passada, algum jogo novo exclusivo, um porte de Symphony of the Night, o que que vai ser? Eu acredito que vai ser um jogo Konami Collection, Generations da vida aí, e algum jogo, sei lá, novo da Konami, ou quem sabe até um Castlevania novo, ou pode ser alguns portes antigos aí, mas Konami, mostra o serviço aí, que eu tenho certeza que se você quiser fazer um bom trabalho, seus jogos antigos, até portes mesmo, ainda tem capacidade de vender bem no Switch, beleza? Acho que essas são as expectativas gerais aí. Acho que o mais importante nessa E3 da Nintendo é consolidar aí o seu agendamento de jogos e mostrar que o console agora que já tem uma base crescente, que o público-alvo tá cada vez maior, mostrar que as third parties têm planos aí pro console pra o segundo semestre de 2018, e também aí alguma coisa já para o primeiro semestre ali de 2019, ou então a segunda metade de 2019, né? A Nintendo eu acho que vai focar, já deixou claro que vai focar mais em 2018, a gente deve ver algumas novidades também pra 2019. Então, fiquem ligados, eu vou fazer a cobertura da Nintendo, da E3 da Nintendo aqui no canal, bem como das outras também, né? Microsoft, Sony, Square Enix, fazer a cobertura geral aqui no canal, e vamos ver o que que pinta de surpresa. Então é isso, galera! Eu gostaria de saber as expectativas de vocês aí nos comentários, deixem aí, eu tô respondendo vocês. Se algum dos meus palpites aí vocês gostariam de ver também, deixa aí também nos comentários. Se alguma coisa que você acha que eu viajei demais, comenta aí também. E se você chegou até aqui, eu agradeço demais, não esquece de dar aquela voadora de dois pés no like, compartilhe aí com seus amigos pra ajudar, e assine o sininho de notificações pra ficar ligado na cobertura do canal Pronto Pro Jogo na E3 2018. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu e... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho